boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero que sim hoje veremos na página 49 corpo dançante a arquitetura e o corpo uma das críticas que o arquiteto oscar niemeyer costumava receber sobre suas construções era que elas se pareciam mais com esculturas gigantescas do que com espaços destinados a abrigar pessoas isso não acontece só com o trabalho de niemeyer muitos edifícios são construídos sem levar em consideração as pessoas que vão usar aqueles espaços em seu dia a dia é sobre esse assunto que trata a performance corpos corpos nos espaços urbanos da cia willy dorner da áustria eles viajam o mundo ocupando espaços de prédios com os próprios corpos em posições inusitadas mostrando como as grandes cidades podem restringir nossos movimentos para chamar mais a atenção eles usam figurinos bem coloridos que contrastam com o cinza das construções um pouco mais sobre cia willy dorner body urban space corpos nos espaços urbanos é uma performance temporária que ocupa diferentes ambientes arquitetônicos com o corpo humano o grupo de artistas cia willy dorner já viajou toda a europa e estados unidos com o objetivo de questionar a funcionalidade das estruturas urbanas e mostrar as restrições de movimentos e comportamento nas grandes cidades colocando o corpo em lugares inimagináveis como em uma dança a performance causa espanto e irritação no público assim é possível questionar seu comportamento e hábitos convidando para uma reflexão sobre a relação das pessoas com as cidades os artistas afirmam que a performance pode ser temporária mas deixa traços permanentes da memória que presenciaram agora vamos ver a proposta da página 49 nós iremos deixar para quando voltarmos à aula presencial vamos ver o que as crianças estão dizendo que diferente esse grupo nos faz pensar sobre outras formas de expressar e passar uma mensagem agora veremos na página 50 artes integradas ocupações artísticas muitos artistas ocupam construções criando os espaços para produzir concretizar e pensar arte isso é o que chamamos de ocupação artística em geral as ocupações artísticas transformam prédios fábricas e outras construções em ateliês e espaços de exposição e apresentação de arte mas não é necessário que uma construção esteja abandonada para ser ocupada pela arte o coletivo aparelho realiza ações artísticas no mercado do Porto do Glossal que fica em Belém Pará possibilitando que as pessoas que circulam por ali ou trabalham no local tenham acesso à arte vamos ver no glossário o que é coletivo é um grupo de artistas organizados que partilham projetos com estéticas e ideologias em comum as ocupações artísticas são capazes de nos fazer refletir sobre as relações que temos com os espaços urbanos vamos ver o que ali está dizendo na sua escola existe algum local que possa ser ocupado com arte observe aí o fique ligado e vamos à atividade da página 51 projeto de ocupação caminhe pela sua casa encontre um lugar que possa ser ocupado com arte tire uma foto do local imprima e colhe a nesta página que isso a própria ocupação artística recortando imagens em revistas e os jornais e colando-as sobre as fotos você também pode utilizar uma folha de papel vegetal para desenhar por cima da foto depois de pronto mostre o seu trabalho para os colegas na próxima aula e converse com eles sobre as diferentes ideias que surgiram quero ver vocês arrasarem não se esqueça de me enviar por e-mail essa atividade será avaliativa bom por hoje ficamos por aqui beijinhos tchau